A princesa Marta Louise da Noruega, noiva de um autoproclamado xamã, renunciou às suas funções oficiais para poder se dedicar ao seu trabalho relacionado com terapias alternativas, junto com seu parceiro. A informação foi divulgada pelo Palácio nesta terça-feira. O relacionamento da princesa de 51 anos com Durek Veret, um popular guru espiritual de Hollywood, causou alvoroço na Noruega, depois que o homem sugeriu em um livro que o câncer era uma opção. Mas, de acordo com os desejos do rei, a princesa manterá seu título. O objetivo é traçar uma linha divisória que separe mais claramente a atividade comercial da princesa. O Palácio informou ainda que Veret se tornará membro da família real quando se casar com Marta Louise. Ele não terá título, nem representará a monarquia.